Hoje eu rolei um pouco do mal, tá ligado? Eu esqueci de colocar gasolina, tá na reserva Esqueci de colocar os espelhinhos E vou trocar o pneu E vou conversar com vocês Opa, desculpa Let's together, follow me guys This is Chicken Trust Tranquilo, de última hora É sempre bom decidir Peneus Hoje nós vamos ter uma conversa luxo demais É uma conversa meio que dicas E etc e tal E vou falar de suspa Depois eu quero falar da suspa com o pneu Cumprimentar tudo Acho que vou ter que dividir o vídeo em dois Mas é uma coisa interessante Que é difícil você encontrar por aí E fica muito teórico E não fica prático, não fica compreensível Então eu vou dar uma dica pra você A dica na verdade é O que eu, durante esses três anos de pilotagem Descobri, aprendi Com suspensão Indo ao chão Fazendo testes Se ferrando Aprendendo E As dicas São Interessantes Porque de repente pode te ajudar de alguma forma Lembrando que eu não sou nenhum preparador de suspa Só que de nada adianta você ser preparador de suspensão Ou profissional Se o feedback do piloto não é positivo Não é certo Porque senão não tem como ele regular Pra você de uma forma legal Se você não sabe passar O que acontece com a motocicleta E entender como é que funciona Beleza? Beleza Então vamos lá Bom, a primeira coisa que vocês tem que saber Que na suspensão você tem a pré-carga Retorno e compressão Muito bem Ótimo Bom, e aí eu vou usar primeiro da Lander Depois eu vou fazer o XC Na Lander você só tem pré-carga Mesmo porque a dianteira Não sei se vocês já abriram Quem não abriu É só uma mola que tem aqui dentro e óleo A traseira Acredito que não seja diferente Ela não tem válvulas É só uma mola E lá tem o óleo que faz a compressão do retorno Muito bem Tá certo, vamos lá Pra que serve a pré-carga? A pré-carga Ela serve pra você Regular conforme seu peso Então você tem um peso Veja lá, 80 kg, 60 kg E na pré-carga Que é a mola Você regula O seu peso Então você vai regular aí Conforme o SAG O SAG Pra quem não sabe É aquela distância que fica de 3 cm Entre o peso da mola O peso da moto A moto livre e tal Tem um vídeo aí Eu vou ver se eu pego um vídeo De um SAG bacana E vou deixar o link na descrição aí Porque senão vai ficar mais longo ainda Mas muito bem Se acertou a pré-carga Se acertou a pré-carga E ela tá em ordem E tal Tem um outro jeito bacana De você ver Que eu gosto de apertar o guidão E a pedaleza também Ver se tá uniforme Porque ela não pode estar Tipo um abaixando mais que o outro Tem que estar mais ou menos uniforme Porque é de como eu gosto De botar Beleza Nossa senhora Que conseguiu E aí Você tem a compressão Que a compressão nada mais é Que o afundar da suspensão Então a suspensão ela afunda Ela continue É a compressão Então é o que afunda E o retorno É o ela voltar Pro estado original Beleza? Então beleza Pré-carga é seu peso Em relação a mortal Compensão é o que afunda E o retorno é o que volta Até aí beleza? Beleza Então tipo Só é pra até o iniciante Entender mais ou menos Quando você No caso aqui da Lanca Não tem A função de compressão E retorno Você tem que trabalhar no óleo Então o óleo Eu coloco um óleo Um pouco mais viscoso No caso aqui eu tô usando o 10W Tá? Você pode usar o 15 Também fica bom É... O óleo um pouco mais viscoso Por quê? Porque ele vai Fazer meio que a função Aí do retorno E da... E da compressão Né? Porque um óleo mais viscoso Você deixa um pouco mais difícil O afundar E como ela afunda com mais dificuldade Ela volta também um pouco melhor Vamos dizer assim Então você trabalha Essa compressão e esse retorno Através do óleo Porque você só tem essa opção aqui Na traseira Eu também queria trocar o óleo Do amarecedor Então eu levei lá A gente tentou Fez um furinho lá Mas não é Ele é blindado E se eu tentasse mais Aí eu ia acabar com o amarecedor Então eu não consegui trabalhar no óleo Né? Eu queria deixar também Ela um pouquinho mais dura Mas sem perder Esse movimento que ela tem Porque se eu deixo ela perder muito Esse movimento Ela é bobona Nessa moto aqui Ela é xoxa Ela chacoalha pra caralho Então assim Se eu deixo muito duro Eu criei uma discrepância aqui Ela chacoalha mais que o normal Então E como a Treio Eu tenho um curso mais longo de suspensão Ela é mais Landalzão Entendeu? E aí Eu não consegui achar isso Como eu andava Como eu ando lá no Cartodram Porque pro dia a dia Você não vai sentir nada A moto é confortável pra caralho É um tesão Mesma estradinha E tal Você se diverte aqui Como no Cartodram Eu ando um pouco mais a risco E aí você já começa Eu coloquei aquela pola Aquele transporte Você já quer começar a baixar tempo Você começa a andar mais rápido Quando você anda mais rápido Você exige mais do equipamento De você também Então eu pensei comigo Como a Landra é pra ser barata Pra treinar Cada vez que eu tô indo Eu tô morrendo um pneu Então eu jogo dois dianteiros aqui Na última hora eu tava com um K1 E pro Supercorsa Ficou bom também Inclusive no sábado Como eu treinei Eu virei 52 Eu virei mais baixo E aí depois eu fui treinar de novo Porque eu tentei fazer essa pré-carga aí Na... Na sexta-feira E... Não consegui Virei 51 Porque ficou uma merda A moto É o que eu pensei, tá? Pra entender o que eu fiz O que eu pensei E o porquê está errado Pra vocês entenderem também Como eu senti a moto Ela tipo... Ela fazia um chacoalhar assim, ó Isso aqui assim, ó Porque tem... Tem diferença de piso lá É... Eu falei assim Pô, ela tá um pouco mole Porque quando ela tá dura Ela simplesmente escorrega direto Quando ela escorrega direto E aí... Você sabe que a mola tá com muita tensão Porque quando você sabe Quanto mais você aperta a mola Mais ela devolve forte Então a mola mais solta Ela fica mais rulingona Então a moto trabalha mais E consegue aproveitar mais o curso Porque quando você endurece a mola É... Ela fica mais forte É física, pô Então ela fica... Ela te devolve... Não é porque ela... Fica mais difícil Ela te devolve muito mais fácil Né? E aí... Eu falei, puta, meu Eu precisava ter mais um clique De pré-carga Pra poder resolver Né? Muito bem Aí eu fui lá e coloquei um calcinho No amarecedor Meu irmão Isso é louco Ficou uma bosta A moto ficou muito agressiva Muito violenta E aí, tipo... O que aconteceu? A traseira pulava Saía do chão Então ela não conseguia encaixar De jeito nenhum Então, tipo, você subiu lá no vídeo Coloquei o cupim No vídeo E ela pulava pra caralho Então, tipo assim Eu não conseguia entrar nas coisas Eu tinha que esperar acalmar tudo Trabalhar na embreagem mais, né? Então eu trabalhava lá mais Pra tirar a tração da rola traseira E eu tinha que apertar a dianteira mais suave Por quê? Porque se eu apertasse a dianteira com força É... Pô, esse cara morreu Morreu E pilota com luvas, tá ligado? Luxo, né? É... Se eu apertasse ela com... Se eu tô vendo que tá uma situação Já de amorcedor duro traseiro E aperta a dianteira com mais força Eu já tô jogando peso pra frente Eu reverto mais ainda Então a sensação aqui fica incontrolável Aí você perde a moto Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que esperar acalmar Pra entrar na curva Então eu tinha que entrar mais lançado Eu comecei a entrar com uma marcha maior Pra ter menos rotação no motor Pra poder fazer a curva com mais segurança Então é isso que você tem que fazer Quando você tiver com a suspensão mais dura Você procura estar com uma marcha maior E trabalhar um pouco mais a embreagem Como se você tivesse a deslizante do seu dedo, né? E o feio traseiro bem leve Pra poder diminuir um pouquinho É... Aí eu consegui andar com a moto Só que mesmo assim ela queria me derrubar Várias vezes ela queria sair e tal Porque tava muito dura Bom, tirei o calço Tô indo agora na central colocar um outro pneu Porque aqui morreu, acabou o pneu Já tirei o calço, esquece E eu tô na última regulagem que tem Agora eu vou tentar fazer o que? Eu vou tentar trabalhar com a pré-carga um pouco mais solta Vamos ver como é que a moto reage Mas eu sei que aqui já chegou Já era já O ônibus original não aguenta Ele não tem como É... Não é racing a moto Então eu tenho que colocar um outro amulcedor Revolvular e tal Já vi um outro cara que faz Vamos ver o que que eu vou fazer Como o intuito não é competir É... Tá bom Só que assim A gente nunca tá satisfeito, né? A gente sempre quer mais, né? Então eu não tô conseguindo ter mais Porque o equipamento tá me limitando Então eu vou ver se eu consigo dar mais um pelinho nela Porque já vai ficar legal Eu vou abrir um pouco aqui a viseira Porque tá um pouco quente, viu, filho? Então é isso aí Aí o que que acontece? É... Você na... Por exemplo Vamos na Prazer X6 Então vocês entenderam aqui o que que eu fiz E o que que deu errado, né? Ficou com muita pré-carga Muita pré-carga Uma ficou muito dura E ela devolvia com muita força Então ela não trabalhava a traseira Tá? E sobrecarregava a dianteira E aí eu tinha que esperar acalmar pra acontecer Então o pré-carga É uma coisa que tem que ser Meio termo Ela tem que estar de exata com o teu... Com o teu peso E acabou E deixar a moto trabalhar Ela tem que ter um pouco de curso Pra trabalhar Se você deixar ela muito dura Ela devolve Com tudo E você escorrega Se você deixar muito mole Ela fica sambando Só que às vezes O sambar também que ela fica Pode ser calibragem Então eu vou entrar em pneu depois Tá? Desse vídeo aqui Esses dois vídeos Vai ser foda pra você Vai salvar a tua pele, viu? Isso aí você não acha E tal Não sei o que Isso aqui é da minha experiência Tá? Você vai achar depois É que talvez eu faça um vídeo E vai ter uns outros caras Que vai querer completar Mas agora não Tá? Então é nóis Vem cá filho Vamos aqui Então nas X6 Eu tenho compressão E retorno Pra você ter uma noção Nas X6 Eu uso na dianteira Um óleo 5W E aqui eu uso 10 Por quê? Porque nas X6 Eu tenho muito mais Válvula Muito mais coisas Que me permitem Uma regulagem mais precisa E a moto ser mais durinha Mais no luxo Entendeu? Muito bem O que que acontece Pra você entender Vamos supor Então vamos dizer Que você tá com o Saga em ordem Tá com um pneuzinho luxo Calibrado certo Quando eu falo pneu Galera Eu tô falando de Super Corsa Tá? Tô falando de Cup Tô falando de Racetech K1 Pode ser o S SP SC2 SC3 Tal, tal, tal Mas que seja Super Corsa Que seja um Cup Que seja um K3 K2 K1 Que seja um Continental Sleek Eu tô falando dos tops Tá? Não dá pra fazer a brincadeira Não dá pra você ser Agressive Com pneu merda Porque o pneu merda Não deforma do jeito que a gente precisa Não tem o formato que a gente precisa A carcaça é mais dura Então não adianta Você só vai pra se machucar Então é esses vídeos de dica Se você tiver com pneu inferior É isso Você tem que entender que é tudo menos É tipo chuva Pra você começou a chover Entendeu? Pra mim enquanto tá sol Eu tô com Super Corsa Pra você se você tiver com outro Você tá chovendo Põe isso na cabeça Então assim Quando você quiser performance Na sua vida Você tem que entender Que não tem mais economia Você tem que procurar qualidade E a qualidade Ela acaba antes Ela tem gasto Ela tem etc e tal Se você procura economia Você vai pra durabilidade E a durabilidade Não tem como ter tanta segurança Porque você tá pensando No algo durável Então é isso aí Só pra você saber Senão os caras Eu não quero que você se mata Ou se machuca Você precisa ter esse tipo de conhecimento E ter isso na sua cabeça A compressão O que ela te ajuda Filho? Ela te ajuda Na entrada de curva Então por exemplo Quando você freia Ou quando você aponta a moto Você tem uma Você regular a compressão Você ajuda com que A bengala afunde Certo? Então a compressão Vai trabalhando Afundar da bengala Por quê? Porque aí você vai falar Mas e a mola? A mola fez a moto Ficar instável Ficar instável Pro seu peso Então ela tá Já quieta lá Então ela vai deformar Mas é aquilo É pra segurar seu peso E o peso da moto É aquilo Quem vai atuar no hidráulico É a compressão Então a compressão Você imagina Vou te dar um exemplo tosco aqui Você tem dois Furos Um aqui e um aqui E eles equalizam Pra passagem de óleo Então isso aqui Seria uma compressão Toda aberta Isso aqui Seria uma compressão Mais ou menos fechada Então dificulta o caminho Ele demora mais pra passar Porque ele passa entre as válvulas O caraco tal Então esse passar do óleo Mais difícil Faz com que a moto Fique mais durinha Pra afundar Se você solta ela Anti-horário Você deixa a moto Mais solta Então ela afunda mais Quando você aperta o horário Ela fica mais difícil De afundar Então às vezes Quando você tem dificuldade De entrar na curva O que eu recomendo Pra você fazer Digamos que você Tá com a pré-carga Certinha E tá com a calibragem Legal Você vim Meia volta De compressão Meia volta Anota como ela tava Sua moto Ela tá com tantas Voltas abertas Então você fecha Toda a compressão Abre e vê Quantas voltas tinha Ah tinha três voltas Ótimo Tá um pouco difícil De entrar Tira meia volta De cada compressão E sente Ela vai afundar Um pouquinho mais fácil E vai te ajudar A fatiar a curva Certo? Certo Só que A compressão Ela tem que estar De acordo com o retorno Tá? Por quê? Porque o retorno É... Pô, eu tô chegando Né, velho O vídeo eu não consegui terminar É foda, mano É luxo esse vídeo, hein O retorno O que que acontece no retorno? O retorno é Quando a moto tem que voltar Pro estado original Certo? E eu vou continuar esse vídeo Eu vou ter que te dividir Em três partes Eu não sei Mas acompanha Que você vai gostar E vai te ajudar Legal? Eu vou chegar aqui No Marquinhos Motos E vou trocar o pneu E aí eu continuo Tá bom, filho? Muito bem